Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Abel na Seleção Brasileira Veja o que técnico do Palmeiras já falou. Após novo fracasso de Tite, torcedores de todos os times pedem Abel Ferreira na Seleção Brasileira. A queda do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo iniciou o período de especulações sobre quem será o novo técnico da Seleção Brasileira. Mesmo com bastante expectativa e favoritismo, o Brasil, comandado por Tite após um 0-0 no tempo normal, empatou novamente com a Croácia por 1-1 na prorrogação, mas não teve sucesso nas penalidades e foi eliminado do Mundial na última sexta-feira, deixando muitos torcedores extremamente frustrados, gerando críticas ao treinador Tite, que confirmou sua saída. Neste momento, Abel Ferreira do Palmeiras é um nome muito comentado para assumir a Seleção Brasileira. Tite se despediu já no Catar, e Abel Ferreira do Palmeiras é um dos nomes ventilados para assumir o cargo. Mas o que o treinador já falou sobre o assunto? Não sou o técnico da Seleção, nem quero ser. Sou muito novo para ser técnico da Seleção, falou Abel, em maio deste ano. Já sou treinador da Seleção do Palmeiras. Já disse o que penso sobre isso. Já falei muito, diretamente sobre essa questão. O que disse há um mês é o que mantenho agora. Só saio do Palmeiras se me mandarem embora. Abel Ferreira disse ao site Uol Esportes. Além do próprio treinador, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, há uns meses, também falou sobre o assunto. A dirigente afirmou que seria uma honra para o clube, o treinador Abel Ferreira ser convidado pela CBF. Mas ressaltou o desejo de ter o português no comando do time até o fim do contrato, porque ele fez história treinando o Verdaon, com muitas conquistas e títulos. E você torcedor alviverde? O que acha de Abel Ferreira deixar o Palmeiras e treinar a Seleção Brasileira? Deixe sua opinião nos comentários.